Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou tentar fazer um vlog pra vocês. Então, a ideia na verdade é tentar conversar com vocês, pelo menos uma vez por semana, sobre aleatoriedades, assim, séries que eu tô assistindo e gostei, filmes que eu fui assistir ou quero ver, coisas que eu tô na expectativa pra ler ou pra conhecer e quero um feedback de vocês, sabe, quero conversar mais com vocês, além de simplesmente indicar um livro ou gravar uma tag ou alguma coisa assim. Então, assim, pra não ficar um negócio muito chato, eu vou deixar sempre os tópicos que foram abordados no vídeo essa semana com o tempo em que eles iniciam aqui no YouTube, pro caso, realmente, de vocês quererem, talvez, só ver um pedaço do vídeo, enfim, pra terem uma ideia do que diabo eu tô falando aqui essa semana, beleza? A primeira coisa que eu queria comentar é que, nesse sábado agora, vai ter um encontro do Vórtice Fantástico em Blumenau, e vai ser um encontro diferente porque a gente, além de discutir o livro do mês, que é Androide e Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, a gente vai assistir o filme, Blade Runner. Então, a gente vai fazer uma big sessão de discussão. Eu li esse livro no mês passado, gostei bastante. É um livro que me surpreendeu muito. Pelo título, eu não consegui extrair absolutamente nada do que tinha na história, mas foi uma leitura bem proveitosa e eu espero poder trazer a resinha dele em breve aqui pra vocês. Pra quem não conhece o Vórtice Fantástico, eu vou deixar o link da fanpage. É um projeto criado por mim e pela Bruna Miranda, em que a gente ajuda a criar clubes de leitura de ficção científica, fantasia e terror pelo país. A gente já tem algumas cidades afiliadas ao projeto, o Blumenau está junto, e a gente se reúne uma vez por mês pra discutir algum livro que foi decidido em conjunto pelo grupo, mas realmente pra trocar ideia e fazer com que a leitura de ficção científica, fantasia, não chegue de uma coisa tão solitária, né? Porque realmente as pessoas possam se encontrar fisicamente, pessoalmente, e trocar uma ideia sobre isso. Tá dando muito certo, tá muito legal. O grupo de Blumenau é fantástico. Fica aí o convite pra vocês conhecerem também o projeto Vórtice Fantástico. Ainda falando um pouquinho sobre ficção científica, talvez, e androides e robôs, ele faz pouco tempo um livro chamado Humano mais Humano, do Brian Christian. O autor, ele participou do prêmio Lobner, com base numa conversa de cinco minutos, que é o pressuposto do Alan Turing. O juiz precisa decidir se realmente aquela conversa que ele teve foi com um humano, ou se foi com uma máquina, se passando muito bem, obrigado por um ser humano. O livro acaba discorrendo um pouco sobre que diferencia a gente das máquinas. Então ele mistura filosofia, matemática, tecnologia, tudo o que ele pode, pra poder tentar chegar nessa resposta pra vida, universo e tudo mais, que não é 42, infelizmente. Mas é um livro bem bacana, vou deixar o link da resenha, que eu escrevi pro Brainstorm 9, no começo do mês. Espero que vocês gostem, deem uma lida e deixem seu comentário por lá também. E caso estejam curiosos ou não, mas enfim, o livro dessa semana é Neuromancer. Esse tá aqui comigo porque ele tá na minha bolsa. É considerado um clássico distópico que revolucionou a ficção científica e que mesmo depois de 30 anos ainda é muito atual. Questões que o William Gibson abordou no livro, assim, são coisas muito presentes hoje em dia e a leitura é um pouco truncada, mas tá sendo bem gratificante, assim, é uma leitura pra fazer bem devagar e com muita atenção e cuidado. Uma coisa que é bem legal comentar dessa edição são os extras do livro. A Aleph colocou junto com o Neuromancer uma introdução especial do William Gibson pra edição brasileira. Também traduziu uma entrevista dele de 86, se eu não me engano. É uma tradução inédita também no país, então a entrevista tá ali na íntegra no livro como um extra. E também tem três contos que eu ainda não sei como eles se relacionam com o livro, mas eu vou descobrir. Logo eu mostro ela pra vocês aqui também em mais detalhes. O último assunto, mas não menos importante, porque afinal de contas estamos falando de um ser vivo, é que eu adotei um gato. O nome dele é Haroldo. Esse é o nome oficial, o apelido dele é Demoniozinho, porque o gato vira um capeta de noite. Ele é muito brincalhão e tal, mas ele dorme o dia inteiro. Ele fica do meu lado enquanto eu tô trabalhando, e ele fica dormindo e pede carinho. Ele adora brincar com caneta ou com qualquer coisa que faça barulho, na verdade. Ou que se mexa, ou que tenha cheiro de comida. Mas ele é um amorzinho, assim. Daí ele tá dormindo lá numa boa, bem tranquilinho do meu lado. Pego ele com todo o cuidado, carinho, vou colocar na caminha. E aí o gato acorda. O gato vira o demônio. Sério, o gato dá muito trabalho. Ele sai pulando e desce e sobe da cama direto. Passa voando pela gente, morde pantufa. Pega um saquinho de plástico dele e sai brincando. E sai, enfim... O gato é muito enérgico. Eu acho que toda a energia que ele não gasta de dia, ele deixa pra gastar especialmente na hora que eu tento dormir. Aí ele dá um pouquinho de trabalho nessas horas, mas é a coisa mais fofinha do mundo, então eu acabo não ligando muito. Enfim, só queria contar pra vocês dessa minha nova fase como... Mãe? Dona? Na verdade, como escrava do gato. Agora. Passa uma experiência legal. Fazia tempo que eu não tinha um pet em casa. Fazia muito tempo, na verdade. E tá divertido. Ah, eu lembrei de uma coisa também. Eu terminei de assistir a série Demolidor, que a Netflix lançou. Que é... Foda. É muito animal. É muito, muito, muito massa. São três episódios, e são as 13 horas que eu melhor gastei esse ano, pelo menos até agora. Vou deixar o link do post com 10 motivos para assistir Demolidor na Netflix, que eu fiz lá no blog. A Bárbara, do Coscoso Literário, fez um vídeo muito legal, explicando um pouco sobre a série, sem spoilers. Falando um pouco sobre a questão de uniforme, dos personagens, quem é abordado, sabe? Easter eggs, assim, de uma coisa ou outra. E eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo dela também, porque ficou muito legal. Espero que gostem. Esse foi o primeiro vlog oficial do Popoca Musical. Espero que tenham gostado. A ideia é tentar gravar pelo menos uma semana para conversar com vocês. Ao invés de ficar fazendo vídeo, mostrando os livros que chegaram, livros não sei o que... Tentar mostrar tudo isso junto, com outros assuntos, com uma coisa mais leve. Enfim, essa é a ideia que eu tenho, pelo menos. Espero que vocês gostem. e é isso. Acabei o que eu tinha para falar e eu acho que eu vejo vocês na próxima semana, se tudo der certo. Se vocês gostarem e quiserem. Então, é isso aí. Tchau para vocês.